Esse aqui é um carro da Scania, Scania não né, é essa aba antiga, a coligação da Scania, eu não sei bem como é que funciona esse negócio aí, mas é, olha ele pra vocês verem, na roda dele, essa aba, essa aba é Scania né, então, vocês verem, eu não vou filmar a placa ali, pra não ficar chato, pra vocês verem, ali em cima do capu tem o símbolo da Scania, tá apagado, embaixo ali tá escrito Saab, então esse carro aqui, ele seria um Scania, automóvel Scania, bonita né, é muito potente, é freio disco nas quatro rodas, tá com pneu de neve, roda liga leve, não sei qual que é a potência dele aí, mas é um carrão, banco de couro dentro, antitranspirante no assento, muito legal, é, câmbio manual, tem o símbolo da Scania em cima do cabo, do coisa, e é muito legal, valeu galera, só vou botar uma curiosidade aí pra vocês aí, um Saab, um Scania, beleza?